We used to hide under the covers, serenade each other with careless melodies Something buried deep inside us, the major and the minor, we're like piano keys You played for me You played for me E aí pessoal, tudo bem? Rafael aqui pra mais um vídeo e hoje pra mais um episódio de Octodad E hoje vamos fazer mais um episódio da nossa série, se vocês continuarem apoiando os episódios Continua a série de Octodad Então pessoal, hoje é um povo no mercado Então, vai ser bem estranho isso, porque vai ser um povo no mercado Mas pessoal, agradeço muito a todos que estão ajudando o canal agora Estamos quase chegando na marca de 100 inscritos e vai ter um especial muito bom Vocês não vão se arrepender do especial, tenho certeza, vai ser muito bom E o que vocês acharam da Intra? Que pra mim já entrou no vídeo passado, na nova música da Intra Mas vou continuar aqui Ah, pessoal, se você não inscritos no canal, se inscreve e dá esse apoio aí pra gente chegar aos 100 inscritos logo, por favor Dá aquele apoio Agradeço muito quem ajudar E meta de 5 likes Sou só um povo Sou só uma pessoa Sou uma pessoa, tenho que colocar um disfarce Preciso me disfarçar Porque senão eu descobri quem eu sou Deixa eu colocar um disfarce Pronto, agora eu sou Um povo Sou uma pessoa que tem É Tô com Com dor no olho Mas a gente tem Nosso objetivo é fazer compras Então Eu coloquei as legendas em espanhol Porque dá pra entender melhor do que em inglês Eu já não sei pronunciar muito bem em inglês Tá, eu tenho que subir aqui em cima Porque a pizza tá naquele canto ali Passei Tá, deixou Gente Se alguém vê alguma Ai Bom dia senhora Calma, desculpa Senhora Eu só Vou pegar uma pizza aqui Tô de boa Vamos continuar Nossa Nossa passeata Será que tem alguma Música aqui Tá bom Vamos nessa O que eu tenho que pegar agora Caramba Quanto seria Essa mulher comprou Bem quietinho aqui Alguém viu alguma coisa? Eu não vi nada Nossa Moça Alguém veio aqui Pegou Não sei quem foi Eita Olha isso aqui É Minecraft Isso é que estoura Que legal Temos que minerar Deixa eu minerar Deixa eu ir quieto Vamos continuar O que eu tenho que pegar agora? Não quero esse Não quero esse Não quero esse Não quero esse Ah, tô pegando tudo errado Meu Deus Oi, vidinha difícil Bom dia Moça Ai, consegui Meu Deus Coisinha difícil de pegar Vamos continuar aqui Tô só um polvo Andando Estou polviendo por aí Não podia estar Num lugar mais difícil Tipo Em cima do mercado Nosso deli oferece Uma variedade de criaturas Que podem ser frio Barbecued Roasted E toasted Stop on by Minha perna Tá preso Peguei E agora Pra sair daqui Ai Sai Ai Ai Nossa O polvo O piche O polvo Arrebentou No chão do pulinho Ali Nossa Mas todo canto Tem alguém Nós aqui em Gerbison Promotamos valores de família Por oferecer valores A grandes famílias Uma maçã verde Vamos pegar uma coisa boa Agora Ali pra comer Calma Quem falou isso daí? Se achar Algum som de moto É fazer o que Destrói Nossa Lago no meu pé Caramba A caixa sempre foi isso no meu pé Fiquei chutando ela Que estranho Eu vou turnar Você into Moderately Priced Socio Corre Dei de cara Com pernil Corre Corre O que? Tem o salvo Nossa Esses são os meus letras! Por que é isso? Nós ficamos preocupados Você sempre está pensando em algo estranho O que você estava fazendo ali? Bem, uma resposta para isso é que é... Pegue isso, grandes arras! Apoio! Apoio! Por favor! Apoio! 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 Eu quero 50 azois! Daisy! Você tem que tentar! Não agora! Estou compondo minha peça de pés! Apoio! 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 Agora eu não sei o que tem que fazer! Nossa senhora me enrosquei inteiro aqui! Ah, pizza Tinha caído do outro lado, não tinha visto ela Nossa, tá muito difícil de caminhar aqui O chão parece que tá muito liso Aí Agora que temos nossos alimentos, é hora de ir para o aquário Aquário? Bem, isso faz dois de nós Para o carro, filha Eu quero ver um fio de snuggle Eu quero cair algo desesperado Sabe, é muito simples Eu sinto que isso vai dar problema Um povo no aquário Mas fazer o que, né? Uh, take a look at that Check out that gift shop Nossa O menu para fazer Para fazer uma comida de polvo Ninguém acha estranho Tipo, uma pessoa tem um cabeção desse tamanho Ou, tipo, tem uma mão dessa Mas, pessoal Hoje estaremos encerrando por aqui Espero que tenham gostado desse vídeo E... Fiquem à guarde Se quiserem mais episódios da série Deixa o like aí embaixo Então, pessoal Fica com Deus Que é a base de tudo E até mais Fui!